DJ Lorde Vincent pra mais uma filmagem aí com vocês pessoal Então pessoal, uma das coisas que eu queria falar com vocês é Tô sem internet, tá? Em casa Provavelmente vou ficar sem internet até o dia 11 de janeiro Não sei, tudo depende de como tá, pra provar que tô sem internet aqui, ó Estivão Não quero mostrar Steve E a gente... E a minha esposa ela tá meio triste, então ela não quer nem aparecer no vídeo Ela tá jogando, ó lá Só que ela não quer aparecer no vídeo porque ela tá sem skin Não é? E ainda tá morrendo de vergonha Ela, tadinha dela, tadinha Então vamos aqui pessoal Bom, aqui como vocês podem ver é uma casa provisória que a gente fez Colocamos um monte de baú aí porque a gente pretende encher tudo Aqui é os baús dos minérios que a gente mais vai utilizar, né? Carvão, ferro, ouro, tin, tá? Tudo pra cá Vou falar em tin Opa, borracha Ah, terminou Eu fiz um pouco, né? De tin, de ferro e cobre Pra gente poder fazer pelo menos os básicos, né? O básico do básico Aquele que todo mundo já tá com porre de ver o DJ fazer É E esse mesmo Então vamos fazendo aqui Eu deixei especialmente aqui, não adiantei Pra fazer com vocês Que é legal fazer Com vocês Ai, ai, minha garganta aqui e tal Que tá uma beleza também Porque sempre quando eu começo a fazer filmagem Resolvo ficar com dor de garganta Ou começo a arrotar Não sei porquê Quero saber porquê Mas eu não sei porquê Um desses com a 5678 Mais 3 dá 11 Beleza Porque 3, por causa disso aqui Tá vendo? Por isso que é 3 8 porquê? Porque é um cubo de máquina que eu quero fazer Vou fazer um forno com caminhos diferentes Pedra tá aqui Beleza Eu tô jogando com um tamanho pequeno, tá, pessoal? Aquele tamanho grande meio que me irrita Então eu vou fazer com um tamanho pequeno Beleza? Ninguém leve a mal, viu? Pegar tin aqui Cadê o moditinho que eu fiz? Tá aqui E vamos fazer mais uma craft table aqui Lembrando, façam sempre essa aqui, ó Que essa aqui é melhor É a mais melhor de boa E eu fiz cagada E... Pronto, agora sim Beleza? Aqui a gente vai marretar um pouquinho de tin Marretar 3, tá bom? Aí marreto de novo E vamos fazer... E eu fiz cagada Pra manter o padrão, né? DJ sempre faz cagada Né? Sempre cagada Sempre DJ é o rei das cagadas 2 tá bom Aí pega Tira esse daqui Pega esse aqui Puxa por cá Faz uns fios Encapa fio 6 fios encapados de tin Pra quê, né? Acho que todo mundo já sabe o que eu vou fazer, né? Então não preciso ficar explicando Beleza Fizemos a bateria Agora a gente chega aqui Esse é um jeito diferente de fazer gerador Bom... Eu vou deixar o gerador Era bom ficar perto dos baús, né? Ah, fica aqui, vai Já era Aí limpa o chão Aqui O gerador vai ficar aqui Beleza Aqui eu tiro um pouquinho Perfeito Gerador a carvão Carvones Né? Que a gente vai usar bastante Eu tô pensando em colocar o Advance de mil Pra gente fazer uns Uns catavento aí Muito doidos Aroio das ideia Só que eu tô pensando ainda Eu adicionei aqui o Ayla Que eu não lembro quem falou Eu vou ver se eu consigo deixar no vídeo Provavelmente eu não vou conseguir A pessoa que falou Mas mesmo assim você tá ciente Que eu tô sem internet Por isso que eu não te coloquei ao vivo Eu vou... Hoje Eu vou selecionar o nome da série Quando eu chegar lá no meu serviço Tá, pessoal? E eu falei que ia fazer domingo Mas como eu tô sem internet Não vai dar pra tirar o print Pra colocar Então vamos lá Vamos lá no primeiro vídeo dessa série Que tá sem nome Tá, pessoal? Eu vou deixar ele na descrição Pra ficar mais fácil E coloquem lá o nome Da série Que vocês acham que iria ficar legal Pra colocar no modpack Beleza? Aí vocês colocam o nome da série lá Que aí a gente vai utilizá-lo Referente a casal, tá, pessoal? Vamos colocar outra coisa diferente Bom, vamos continuar aqui então Agora fazer um forno elétrico Então Forno elétrico Pedra tá aqui Fazer forno Agora vai ter que fazer do jeito normal, né? Infelizmente Vou barretar tudo isso aqui Pronto Aí assim Aí a gente faz o forno de ferro Pega ele aqui Coloca assim Não, assim é pra fazer gerador Eu preciso de Cobre Cobre tem comigo? Não Cobre não tem comigo Então devemos pegar aqui Eu tenho uma reta ainda Que beleza E transformar em fio Fio eu vou transformar tudo isso aqui Porque a gente usa muito esses fios aqui Vou fazer seis então Seis Beleza Aqui Borracha O FPS sempre cai Isso que me irrita O FPS cair aqui Tô começando a ficar injuriado com esse PC Acho que eu vou tacar fogo Fazer um forno elétrico então Tá pronto Vamos encapar esses restos de fio aqui Pra gente fazer um Um caminho ali Pra gente poder passar fio, né? Colocar um aqui Pula um espaço E bota três aqui Ok Por que pulou espaço DJ? Vocês vão ver Forno Tá perfeito Agora Vamos fazer Preciso de mais team Vamos pegar team Team Pegar esse set Eu tô com um monte de team aqui Que eu não vi Né? Porque Porque é DJ DJ você sabe como é DJ, né? DJ é buro Então vamos aqui Colocando aqui Dezesseis Vamos tentar fazer três Será que dá? Deu Beleza Fazendo três Baterias Três baterias Estão falando que eu faço vídeo muito Desanimado Não tô desanimado pessoal É meu jeito de falar Eu vou tentar falar então Mais feliz Então, tá? Mas vai ser meio difícil Beleza Tá aqui Vamos ver se ela já gera energia Tem carvão? Não Não tem carvão Deixa eu pegar um pouquinho de carvão aqui Um pack Gastar um pack à toa Beleza Tá enchendo Tá enchendo Abastecido E enchendo Beleza Agora vamos fazer Aquele que eu gosto de fazer muito Vamos ver se tem pederneira Já sabem até o que é, né? Falei pederneira Já ficou até mais fácil Vamos lá Lá Falei Beleza Vamos fazer uns fios de cobre Porque fio de cobre é bom Gosto muito de fio de cobre E construção, pessoal Construção ainda não tem Nenhuma, tá? Por enquanto Não tem A minha esposa, ela tá pegando Mármore, que a gente achou É mármore Qual o nome disso aí, então? Se não é mármore Pera aí, que não dá pra me olhar ainda Deixa eu ver É Carriage Stone, tá Mármore É branco, se é branco É mármore, e já era Beleza Macerator pronto Agora preciso de madeira Tem madeira aqui bastante? Tem, beleza Um Dois, três Um, dois, três, um, dois, três Não, são quatro Beleza Quatro torneiras feitas Eu já tinha uma, DJ Nub Nubel Extreme Vamos fazer Cubo de máquina E um circuito Que aí nós terminamos Até eu conseguir mais Borracha Porque tá meio complicado Achar borracha Fazer o que, né? Aqui é Extrator Feito Vamos deixar no meio Beleza Prontinho Carregado E agora vai ficar mais fácil Pra gente poder Trabalhar, né? Eu vou fazer Deixa eu ver Aqui Era bom ter deixado o contrário, né? Não, por enquanto fica assim Beleza Agora a gente já consegue Duplicar os itens E triplicar a borracha Já vai ajudar pra caramba Tá de noite E ali tem um zumbi Do Towncraft Que ele vai Dar dor de cabeça E você Tá fazendo o que aí ainda? Pegou toda a borracha? Borracha não Mármore? Beleza Aqui, ó Como vocês podem ver Tem um monte Só que ela quer mais Ela gosta de fazer as coisas Branca E tá apanhando Da aranha Beleza Vamos ver o que dá Mais pra fazer aqui Deixa eu ver Tá tudo Quase tudo carregado Vou fazer então É que eu não tenho borracha Aí complica, jovem Complica Porque complica Eu preciso sair lá fora E tá cheio de bicho E eu não quero Me encontrar com esses bichos Esses bichos São Chatos Aqui nós temos um buraquinho Quem é que tá jogando Com esse modpack também Aí pessoal Com o Solitary Craft Que nem eu ensinei a instalar Eu quero saber Se vocês estão jogando Quero que vocês me falem O que dá pra fazer Com esse modpack Beleza E falem alguns mods Que vocês querem Que eu adicione É Que eu adiciono também Eu sou uma pessoa Muito legal Eu adiciono os mods Aqui que vocês quiserem Beleza Então podem ir falando Aí os modpack Pode ser Industrial Algum industrial Que ninguém fez vídeo ainda Que esteja em beta Que a gente coloca Se não der pau de id Que eu não gosto De mexer com id E eu também não quero Que eu não quero que dê pau de id Porque se não Eu tenho que mandar a pasta Né E eu não tô nem um pouco Não posso Né Não é que eu não tô afim É que não pode mandar Né Fazer o que? Não pode Não pode Não pode Não pode Não pode E já era Vamos colocar aqui Alguns minérios Então enquanto não é dia Pelo jeito Já tá amanhecendo Deixa eu colocar Um pouquinho de ferro Aqui Vamos pegar lá Um pouco de borracha Pra salvar Nossa vida Vamos ver se tem creeper Olha lá o steve vindo aí O que foi que você tá apanhando aí? Tá apanhando zumbizinho? Nossa Zumbizinho assim? Essa é a novidade Hein? FPS caindo É uma coisa muito linda Um zumbi aqui Pelo jeito que tá chovendo Por isso que eles não estão morrendo Por causa do sol Isso vai ser meio chato Vai spawn na creeper Aqui eu tô vendo já Pegando essas borrachas Vamos pegar rapidinho aqui Beleza Borracha Quando eu quero mais borracha? Aqui borracha E borracha aqui Tô achando que o meu PC tá morrendo Ai 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 Sempre esse aí Meus PC sempre morrem Beleza 16 borracha Aqui já vai dar Muitas 2 2 4 6 Ah Zumbizinho vindo Zumbizinho de cara feia Meu Esse zumbi é muito feio Parece bad boy Bom cadê Vamos ver aqui Se tem mais alguma coisa Que a gente pode colocar Pegar Não Não tem nada Vamos achar o buraco de rato Que minha esposa fez Aqui o buraco de rato Beleza Certo Certo Eu não vou começar com solar Vou fazer energia com lava Alguma coisa assim Por um simples motivo Porque fazer painel solar Agora tá muito complicado Demora muito Pra vocês terem ideia Eu tenho um iridium aqui Deixa eu mostrar pra vocês Aqui ó Tem um iridium Que eu achei num baú Com esse um iridium Eu consigo fazer Apenas um painel solar E vocês sabem Como é difícil achar iridium Né Então tá muito complicado Pra gente fazer painel solar Agora Então vou ver O que que eu faço Qual vai ser o meio de energia Que eu vou utilizar Beleza Então vamos fazer Mais um circuito aqui Que a gente vai utilizar Né Nessa nova máquina Que nós vamos fazer Nova máquina Eu tô falando Mas eu nem sei Qual é a nova máquina Já sei O que que eu vou fazer Forno Pego ferro Esquento seis Enquanto ele esquenta Vamos fazer num cubo de máquina Cubo de máquina Aqui Ferro utiliza pra caramba Cara Com esse novo método De construção Aqui Tá usando Muito ferro Falar nisso O que que vocês acharam Do novo industrial craft Lembrando Eles fizeram parceria Com o Greg tech Por isso que tá Meio mais difícil Fazer O que que vocês estão achando Tá muito complicado Tá muito fácil Poderia voltar A ser como era antes Ou tá bom Desse jeito Continua assim Deixa mais difícil Que quanto mais difícil Fica melhor Pra gente jogar O que que vocês estão preferindo O que que vocês estão preferindo Quero saber Quero opiniões Opiniões Beleza Vamos ver aqui onde eu vou colocar Vou colocar um bloco mais pra cá Então Então deixa eu cavar aqui Beleza Dois Acho que tá bom Depois eu quebro ali Pra ficar melhor Vou pegar aqui Beleza Temos fios Temos Fio de cobre Sempre utilizem Fio de cobre Por que DJ? Porque ele passa Mais energia Olha lá Ele passa 128 Ele é melhor Que já dá Pra você mexer Com média voltagem Com os equipamentos Básicos Então já é melhor Vocês utilizarem Cobre Primeiramente Depois vocês fazem O de diamante Lembrando Diamante Tá mais complicado De se fazer agora Tá? O Diamante Esse aqui Deixa eu pegar Um equipamento Aqui Que utilize De lembrar Não Não vou lembrar Aqui Energy Crystal Esse diamante Tá mais complicado De se fazer Porque você precisa Do pó E do pó Você precisa De mais pó Que é pó De diamante E redstone E então Tá mais chato De fazer Mais complicado Gasta mais energia Então Pensem bem Antes de começar A gastar Com qualquer coisa Beleza Vamos ver Já temos um monte De borracha Aqui Um monte de ferro A gente vai utilizar Muitos ferros Aqui E aí Já tá ficando Legal aqui Já tá com Um monte de maquinário Vamos começar Então Fazer coisas Mais Complexas Vamos bater Aqui um pouquinho De ferro Ferro Isso Isso é ferro Com certeza Isso é ferro Bom Para de brigar Comigo mesmo Vamos precisar De dois Desse coil Então Vamos precisar De mais cobre Vou pegar aqui Trinta e dois Acho que não vai dar Mais problema Vamos pegar Esses trinta e dois E vamos Marretar um pouquinho Como vocês podem ver O vídeo tá ficando Bem longo É que estão pedindo Pra mim fazer vídeo longo Então vamos ver Quanto Na média de visualização Quanto tempo Vocês vão ver Aí dependendo Eu posso continuar Fazendo assim Ou não Voltar a fazer vídeo curto O que vocês acham? Querem vídeo curto? Querem vídeo longo? Deixem na descrição Também Eu quero saber opiniões Se vocês preferem Vídeo curto Ou vídeo longo Beleza? Bom Aqui Vai um circuito Eu preciso de Cobre Marreto Cobre E depois Eu corto Cobre Eita Que volta Que faz Vamos fazer aqui Seis Então Quatro Cinco Beleza Dessa vez Eu vou contar Certinho Pra não ter desperdício Porque eu sou uma pessoa Que desperdiça muito Como vocês sabem Quem já viu meus vídeos Aí desde o começo Sabe que eu sou Eu desperdiço demais Eu faço muita coisa Que eu não vou usar depois Eu tenho que aprender A ser econômico Tá meio complicado Viver assim Tim Vamos ver Eu preciso de Aqui faço Um Aqui faço Dois Três Beleza Contado Certinho Beleza Agora aqui A gente faz Assim Não Vamos fazer bonito Vamos fingir Que a gente é profissional Assim E assim Ó A Didi Tá ficando Profissional Né? Vamos lá Então Continuando Fazendo aqui Os equipamentos E vamos precisar Amassar Tim Amassar Dois Aqui Agora eu vou fazer Meio que sem contar Tá pessoal Vou Fazer meio que no Chutômetro Eu gosto de sempre fazer Seis Fios de Tim Que a gente sempre Acabuzando Bastante Beleza Aqui a gente Chega aqui Fazemos assim Fazemos o primeiro Com o primeiro Eu quero fazer uma Drill Elétrica Isso aí Já temos a Drill Elétrica Ó Que chique Não temos diamante Isso é triste Não temos diamante Ô temos Esposa Você achou algum Diamante Você nem tá Mineirando Né? Vai deixar o Cavalinho morrendo A areia movediça Mesmo? Não Aquele Areia movediça Agora só desce O bloco dela Não desce Infinitamente Como descia Anteriormente Isso melhorou Bastante Até Antigamente Não sei se vocês Percebiam Mas Areia movediça Ela descia Que descia Que era uma Lindeza Fazia qualquer um Morrer de raiva Principalmente Minha esposa Que ela é cega Ela nunca Vê a areia movediça Né? Fala alta Então Pra todo mundo Ouvir Dá um berro Aí Ô mulher tímida É muita Timidez É muita Timidez Adoro Isso Adoro Usar essa Gordo Então vamos Ah Ah Alviram Tem pessoal Te defendendo Nos vídeos Ué Falando Pra me parar De chamar de gorda Justamente Por você ser Magrinha Que eu fico zoando Que é da hora Não Não sou gordo É excesso De gostosura É diferente Ogro Ogro Não Ogro É maldade Chamar de ogro Bom Vamos Continuando aqui Fazendo o nosso Circuito E tendo esse Bate papo Interativo Que vocês Só ouvem A minha voz Porque ela Não quer Sair no vídeo Então Me chama De ogro Pra todo mundo Ouvir Então Fala mais alto Que eu acho Que eles não Ouviram Barrigura Vamos aqui Colocando esse Circuito Vamos fazer Mais uns Aqui Então Deixa eu ver Esse aqui Eu faço Um Esse aqui Eu faço Dois Esse aqui Eu faço Três Beleza O que que é esse negócio Faço um Faço dois Faço três Vocês vão ver Aqui Isso aqui Eu faço Três Três Aqui Três Aqui Três Em cima Nossa Como é ruim Ficar sem internet Cara Vocês não tem noção De como é ruim Acho que a maioria De vocês aí Já deve ter nascido Com internet Na vida Vocês não sabem Como é viver sem É muito ruim Que isso Ah Você tá aqui em cima Ah Tá colhendo batata Beleza É bom Que já colhe batata Agora vamos terminar Aqui Fazer o nosso último Equipamento Vamos precisar De três Também Então são seis Aqui Bato Ai E rebato Faltou Martelo Não seja por isso A gente faz mais E tem mais aqui Não Não tem mais aqui Deve ter mais No forno Vamos aproveitar Aqui então Colocar esse aqui Pra ele já ir Fazendo mais ferro Pra gente Como eu falei Ferro A gente gasta Exageros Não sei porque Tudo No industrial craft Tá exigindo ferro Exige outra coisa Só ferro Pô Vamos bater aqui Então Cobre O que você tá zoando O que você tá zoando aí Barriguda Um, dois, três, quatro, cinco, seis Cinco, seis Fala alto Pra todo mundo ouvir Já que você quer me zoar Soar Bundona Vamos continuar aqui Vamos continuar aqui Fazendo aqui Beleza Para de bater Até fiz errado Vamos bater mais uns cinco aqui Ai, ai Fica quieto Então a gente pega Faz um circuito E eu esqueci O que eu tava fazendo Tá É pra fazer Esse aqui É a batpack Que eu quero fazer Então não são Simplesmente três São seis Então vamos lá Bater Um, dois, três, quatro, cinco, seis Beleza E ela vai ver Ela ainda vai ter revanche Se aproveitam de minha nobreza Aqui E vamos precisar cortar Uns fios de cobre De tin Quer dizer Então Fazer uns três Acho que três tá bom Vamos aqui Colocamos aqui Vamos ver se a tesoura vai dar Vai dar e vai sobrar um Beleza Vamos colocar a borracha Que acabou Acabou a borracha Não Tem mais um monte aqui Como eu adoro Esse extrato Cara Ele é muito bom Vou pegar essas madeiras de humber De umas árvores que eu achei De borracha E já vai fazendo borracha Cada uma madeira gera um Viu, pessoal Pra quem não sabe Gera um É Vamos aqui Então Colocamos aqui Aqui Colocamos uma madeira E um circuito E fazemos a nossa bate E vamos enchê-la Tá tendo problema com a energia É, jovem? Por que tá piscando? Vamos colocar aqui Então Aproveitar que o carvão Tá girando E tá girando Uma boa quantidade E vamos deixar enchendo aí Esses equipamentos Pessoal Fiz pra minha esposa Porque ela vai jogar mais Então que fique com ela Né? Agradece Agradece direito Barriguda Então tá Vou deixar com ela Porque eu sou um marido Muito responsável Que gosta muito Da esposa E vou deixar aí Enquanto isso Eles estão fazendo aqui Vamos pegar esse aqui Joga pra cá Pra fazer mais ferro E é isso aí, pessoal Quem gostou do vídeo Não esqueça de dar aquele like Maroto Que ajuda o canal a crescer Se inscrevam no canal Para mais novidades E é isso aí Um grande abraço Não se esqueçam de compartilhar Nas redes sociais também, pessoal Compartilhem Quem viu na rede social Compartilha também Ajuda muito Eu sei que muita gente Não chega nesse final do vídeo Né? Todo mundo já deve ter parado de ver Ah, ela não tá aqui Agora eu mato ela Vou matar ela Pra ela ver se é bom Tô brincando Ela foi lá ver o negócio no tanque Minha mulher lava a roupa, pessoal Vê se pode Isso que é uma mulher dedicada Ah, como eu sou feliz Vou até roubar as carnes dela aqui É isso aí, pessoal Um grande abraço do DJ E até a próxima Fui! Fui!